A Secretaria Municipal de Assistência Social de Rolim de Moura, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, realizou o projeto Um Dia Sem Rua. O trabalho foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Epidemiologia de Rolim de Moura. O projeto Um Dia Sem Rua oferta café da manhã, banho, disponibilização de roupas limpas e acolhida por profissionais da rede de atendimento sócio-assistencial, com escuta humanizada e coleta de informações para atualização cadastral. Também foi realizada a vacina contra a Covid-19, sendo que foram vacinados, no total, sete pessoas em situação de rua. A ação Um Dia Sem Rua tem como objetivo proporcionar às pessoas em situação de rua a oportunidade de passar um tempo fora do efeito de drogas e bebidas alcoólicas e ofertar o atendimento e encaminhamentos necessários a cada pessoa em situação de rua na cidade de Rolim de Moura. Essa ação estava suspensa temporariamente em decorrência da pandemia da Covid-19 e que retornará de forma gradativa.